Pessoal, bem-vindos a mais um Made of Iron Podcast. Estamos aqui no Brasília Capital Fitness com algumas férias e eu vou pedir para o mestre Jonato apresentar esses caras aqui para a gente hoje. Fala, galera! Made of Iron aqui, exclusivamente, do Brasília Capital Fitness. Show de bola. A parceria aqui que nós fizemos com o pessoal da Uniguaçu, né? Cara, é incrível. O pessoal da Uniguaçu está de parabéns. Obrigado mesmo aí por todo o apoio. Quero deixar registrado isso aqui. Tem sido incríveis. Excelentes profissionais, pessoal da mídia, do marketing, tudo muito legal. Pois é, pois é. E como nós estamos ao vivo, né? Sempre vai sair um barulhinho aí que tem que ser registrado. Sempre acontece. Bom, eu acho que como os caras estão aqui e daqui a pouco tem um que tem até voo, né? O cara não vai a nada aí. Não conseguiu fazer o check-in, mas tem voo. Vamos ver o que vai rolar. Enfim, bom. Então, estamos aqui com o professor Dr. Thiago Trindade, professor Dr. Hagami Chaves. Caras que eu já conheço tem muitos anos, muito apreço. Nós já participamos de diversas histórias acadêmicas e não acadêmicas de musculação e de fisiculturismo. É um prazer poder trazê-los aqui para o podcast. E podem se apresentar rapidamente aí para a galera. Tchau. Eu me apresento sempre como discípulo ainda calouro. Nesta mesa, estou aqui muito mais para aprender, apreciar a discussão. Quem sabe contribuir de forma modesta. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Também queria agradecer a oportunidade para o Niguassu. Pode puxar bem para o Niguassu, do Jonato, que é responsável por toda essa jornada. Inclusive, conheci o Dr. Thiago por intermédio dele, trabalhando. Quer dizer que hoje é um marco aí, um dia especial. Show. Com certeza. Show de bola. Estou me sentindo honrado aqui. Estou com três mestres, doutores e tudo mais aqui na mesa. Vamos ver. Vamos nesse feeling aí, né? O que você vai soltar aí para começar? Cara, não, manda aí. Manda aí? Manda ver. Dá para soltar? Vixe. Bom, vou começar aqui puxando um pouquinho o Hagami. Hagami, por que você se apaixonou tanto pela musculação, cara? Qual que é a causa principal relacionada à sua vida? Como que você desenvolveu essa pegada da musculação? E também lembrar para a galera que o Hagami já é um competidor bodybuilder de muitos anos. Ele competia na época da Naba. Ou seja, eu ainda estava com os meus 66 quilos na faculdade e o Hagami já estava competindo lá na Naba, né? Tem muita experiência, muitos anos aí no bodybuilding. É, na realidade, essa época aí a FBB, a mídia de Instagram, não existia nada próximo disso, né? As pessoas que acompanhavam o campeonato eram só as pessoas que te viam na academia. Mas, enfim, essa paixão, ela começou como... Assim, não foi exatamente a primeira. Minha primeira paixão foi a arte marcial. Então, eu tinha o treino de musculação como um auxiliar. Mas vendo a galera puxando o ferro, porque sentia a galera que já era do ferro. E eu ficava vendo aqueles caras barubados, de baby lookzinha. E eu... E despertou uma vontade de ser do tamanho daqueles caras. Falei, porra, quero ser malhado igual esses caras aí. Começou a me dar uma... O bichinho começou a me morder, não só como um treino auxiliar, mas de ver o desempenho dos caras. Falei, eu quero levantar mais peso, eu quero ficar maior. E comecei a intensificar os treinos. Até a hora que esbarramos na concorrência. Eu treinava muito arte marcial. E eu não ganhava peso. Então, eu cheguei na decisão de... Eu abandonei a minha primeira paixão e elegir a musculação como a top 1. E comecei a... A tchavar. E óbvio, depois entrei no mundo bodybuilder, né? Comecei a cada vez mais procurar sobre a musculação. E como não tinha o YouTube, Instagram era o gigante. Era o montanha da academia que a gente tirava as dúvidas, né? Qual era o melhor treino. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Tiago, tem uma peculiaridade, né? Começou fazendo faculdade de engenharia. Passou pra Direito. Se formou em Direito. Inclusive, advogou com sucesso por muitos anos. Essa nem eu sabia, hein? É. E aí, cara, como é que veio essa paixão pela musculação? Fora aquela história daquela pergunta que você me fez numa aula, que gerou toda essa avalanche que é aí você hoje. Tanto você como o Hagami, né? Estão entre os professores de destaque na Uniguaçu, no momento, né? A gente tem ali os professores que estão há um pouco mais de tempo, ou que são coordenadores. E tem vocês que estão recebendo um destaque enorme junto do professor Dahan, né? Então, assim, são os três nomes aí que a gente está colocando as fichas em vocês aí. O que você me diz da sua história em relação à musculação? Em relação à musculação, o início da história precede a formação em Educação Física, ou a opção pela graduação em Educação Física. Data de 1994, e não porque eu tenho a idade avançada, mas comecei muito cedo. E na ocasião também, em razão do Karate, eu era Karateka, e com a perspectiva de melhorar o desempenho, eu passei a praticar musculação. Inclusive, a sala de musculação funcionava no mesmo ambiente em que nós treinávamos, aquela que seria a modalidade principal. Então, eu desde 1994 não interrompi. Então, vocês têm na mesa um exemplo claro do que seria o indivíduo não responsivo. porque não interrompi de lá pra cá. E poucos sabem, mas o meu ingresso na Educação Física se deu após os 35 anos. E uma vez ingressando na Educação Física, eu passei a encontrar coerência para as práticas que levavam à sala de musculação. E curiosamente, desde o início, ou seja, esse processo envolveu graduação, iniciação científica, especialização, onde tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Jonato. Diga-se de passagem, o professor Jonato já conversamos sobre isso. Sim. Muito mais do que um orientador, um orientador sob a perspectiva de professor aluno por ocasião de um programa de mestrado e doutorado, mas alguém que de fato acolhe e aponta caminhos que vão além da formação acadêmica. Isso precisa ser registrado e muito bem registrado. Então, inspirado nessas pessoas, nesses profissionais, eu passei a buscar e me aproximar um pouco mais da pesquisa. Não me considero um pesquisador até hoje, sou um curioso. Nesse sentido, ou seja, nessa trajetória, me aproximando mais do professor Jonato, saí de Natal, abri mão de um doutorado ali, na nossa Universidade Federal, para via Brasília, usar um doutorado sob a orientação dele, eis que nós passamos a aprimorar as discussões e também as práticas, porque acredito que todos que estamos aqui na mesa hoje somos preocupados com a discussão teórica, sim, inclusive levá-la de forma sensata, não apaixonada para o aluno, mas principalmente, todos que estamos aqui, buscamos o sentido na prática da teoria. Então, essa foi a maior lição ao longo dessa trajetória, por que muitas vezes treinei de forma equivocada, e hoje consigo fazer essa análise. No entanto, há um fato curioso, só para fechar a minha fala inicial. Hoje, após concluir o doutorado, após conviver com referências da nossa área, e aqui estamos diante das referências da nossa área, assim como os demais professores que acompanham o time da Uniguaçu, são as grandes referências da educação física hoje no Brasil, hoje eu me sinto menor em termos de conhecimento quando comparo com aquele que iniciara a graduação. Eu observo, principalmente, o aluno que, ao receber o diploma, apresentava resposta para tudo, eu observo aquele aluno como alguém ingênuo. hoje, e tenho certeza de que, se nós dermos continuidade ao processo de busca pelo conhecimento, essa sensação tende a se agravar. Ou seja, o Tiago de hoje será ainda menor na perspectiva de domínio de conhecimento do que alguém que encontrarei daqui a 10 anos, se estiver por lá. Senhor de bola. Tiagão, o que você acha que atribui a sua busca pelo conhecimento? É interessante essa pergunta, porque quanto mais buscamos respostas, menos estamos diante de certezas. Ou seja, as respostas desconstróem as nossas convicções. Isso é o mais curioso. Eu me lembro, muitas vezes, tendo o professor Jonato como orientador, eu chegava naquela euforia própria de aluno. O aluno está sempre... A gente não pode perder o espírito do aspirante, dos soldados, está sempre buscando, diligenciando. Eu chegava com aquelas perguntas apaixonadas para ele. Professor, se fizermos isso, certamente... Calma. E aí você começa a manusear o ultrassom, e aí você começa a fazer uma medida de ressonância. E aquela medida, que até então era conhecida por um artigo, por uma descrição que lera num artigo científico, quando você passa a manusear um instrumento, você dizia, opa, não é aquela imagem que eu imaginava encontrar. E o pior, tivemos a ousadia de ir no mestrado sobre a orientação do professor Jonato, professor Paulo Dantas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conduzir um estudo crônico. E, na verdade, ao final de 12 semanas, existia indivíduo respondendo de forma contraproducente. Então, essa busca pelo conhecimento, eu considero um processo, um ciclo vicioso. No bom sentido, você vai buscando respostas e vai desconstruindo as certezas. E à medida que desconstrói as certezas, novas hipóteses surgem. E quando novas hipóteses surgem, você propõe novas discussões. Então, eu me policio bastante para não incorrer naquele pré-anúncio do Max Planck de que a ciência evolui de funeral a funeral. Eu busco antes dessa, obviamente, dessa virada de geração, antes disso, trazer à mesa as discussões, até conversava com o professor Jonato hoje, de forma ousada, mas respeitosa, trazer à mesa o que a literatura nos apresenta e o que nós podemos discutir com base nessas aspas evidências científicas. Então, eu diria, para resumir, esse processo de conhecimento, na verdade, essa busca incessante pelo conhecimento, é, na verdade, uma desconstrução de certezas e convicções. É o que mais instiga. Show, show de bola. E, Agami, você que conviveu muito tempo com esse mundo mais underground do bodybuilding, o uso de substâncias, não só para aumentar a performance, mas também substâncias que podem modificar a estética corporal e tal. O que você acha que, de fato, hoje, pensando, por exemplo, a gente já escreveu um artigo que fala das fases da preparação de um bodybuilder e tudo, e quando a gente terminou a escrita desse artigo, eu olhei para você e falei assim, tem vários atletas que não fazem isso aqui que nós estamos falando. Tudo bem. Como era uma revisão aberta, não era uma revisão sistemática, a gente se deu ao luxo de falar e explicar que, apesar daquilo estar descrito, muitos atletas não faziam aquilo. Como que você vê, de fato, hoje, a interação entre os bodybuilders e a ciência? Você acha que os bodybuilders de elite, eles realmente estão buscando a ciência para tentar melhorar a performance? Oi, Jonathan. Não podia esperar outra pergunta, que foi assim, brilhante. Ainda estava discutindo esses dias sobre essa questão. Inclusive, acho que foi na live, com o professor Leverton, quando eu falei que as pessoas não abriam as planilhas de periodização, não é por um fato de egoísmo e não mostrar o segredo, é porque elas não têm. Então, eu percebo que pontos críticos, como quantificação da carga e uma quantificação mínima para dosar o que ele está acrescendo e o período que ele está naquela fase, não existe. Então, para mim, ainda a ciência dentro do bodybuilder é uma coisa muito pálida, muito fraca. Muito se fala para amparar conversinhas de Instagram. Aí os papers vêm à tona. O problema, eu vejo, é na prática, que o cara entra na musculação ali na sala. Aquele treino foi programado como? Baseado em quê? Quanto tempo ele vai levar para alterar a carga ou fazer um deload? As angulações estão direcionadas para o ponto fraco do sujeito? Ou é meramente da pancada no shape? Pancada. Vamos treinar até a falha e acabou. Então, isso é um problema que eu vejo de maneira clara. Eu, embora a ciência tenha andado significativamente nesse sentido do treino e de dar uma direção boa e organizada, eu não reparo as pessoas, inclusive pessoas famosas. Eu vou falar aqui, porque aqui é o lugar de famoso também, depois eu vou me encrencar nessa merda. Mas eu vejo muitas pessoas que não utilizam disso. E, no final das contas, quando o resultado não aparece, aí é o que você falou, né? Além dos fármacos, os corretivos estéticos, né? Sintol, ADE e por aí vai, para o cara tentar agregar aquilo que não vem com o treino. Então, realmente, para mim, falta. E eu, assim, não entendo o porquê da relutância. Por que o cara não aceita? Por que ele não aceita uma fala do Jonato que está baseado nas evidências? É um cara que treina. É um cara que já competiu. Por que ele ainda teima a fazer de jeito dele? Sem base nenhuma. Inclusive, o que a gente começou aqui no papo da arte marcial é outro ponto que sofre. E eu achei que no bodybuild isso não ia existir. Quando eu comecei, existiu e continua existindo. Porque, na minha época, o que o mestre falava era lei. Quando eu comecei a estudar, eu tentei ajudar eles. Cara, ó, esse treino dá para ficar melhor. O mestre não deixou. Então, esse problema parece que não é exclusivo. A ciência, ela existe. Está para ajudar. Está avançando. É bonito de falar no Instagram, mas na hora de consumir, realmente, a galera não consome. Estava conversando com o Jonato aí, esses dias eu falei, cara, eu não gosto de bodybuilder. Bodybuilder é muito egoísta. E os caras também são muito fechados, assim, para compartilhar o aprendizado. E também para aprender com outras pessoas. O cara acha que chegou naquele nível ali e ele tem que seguir daquela forma que ele fez a vida toda. sendo que tem que respeitar a fase que ele está vivendo dali para frente e tudo mais, né? Eu gostaria de te perguntar, assim, se uma pessoa, né, você já me falou sobre a importância da planilha de treino, a importância de um deload, de um planejamento de treino. Como que você faz para avaliar o nível de treinamento de um aluno hoje? Vamos dizer assim, um aluno convencional, que chegou no personal. Eu tenho uma triagem verbal com ele, que 50% vem as mentiras, né, que você fala assim, treina, treina bem. Ele vai dizer, claro, tem demais. Aí depois, quando nós vamos para a prática, eu faço alguns testes de carga, não é RM, mas eu tenho um jeito de expor ele a um estresse um pouco maior para ver em que nível ele se encontra. É como o Jonato falou no off aqui, né, que o velhinho dá conta de muita gente. E ele dá. Então isso seria um bom teste, entendeu? Vai treinar com o Jonato, vai chegar na segunda série, não é no segundo exercício, o cara está pitando a máquina. É verdade. Então se ele falou para mim que ele treina bem, mentiu, ele não treina. Tem outros pontos também que eu trabalho com algumas avaliações de mobilidade. Tem que fazer aquela triagem. Eu também não posso exigir certas questões, certos movimentos, se o cara está capenga. Entendi. Outro ponto que eu acho crucial, inclusive o Pacho até falou, não sei se foi num podcast, se ele tivesse uma máquina do tempo, que ele também faria diferente. Que ele trabalharia essa parte de mobilidade, flexibilidade, que com certeza evitaria lesão. Eu sou desse tempo. Eu fui árbitro da primeira competição do Pacho Alok lá nos treantes. Então eu compartilho dessa opinião com ele. Então no meu aluno é triagem de carga, triagem do dia a dia dele e mobilidade, etc. Aluno, atleta, aí já seria outra coisa. Atleta realmente eu perguntaria direto da sessão de treino dele, volume, como é que ele trabalha, quais são os exercícios. Teria uma outra abordagem. Volume is king? Oi? Volume is king? A famosa. Para muitos é, né? A pedra filosofal, o santo grau agora. Falei isso hoje na palestra. É uma baita variável, uma baita solução dos problemas. Mas eu não considero o king não, cara. Se fosse o king, a gente viveria de volume para todo sempre e a gente não consegue fazer isso aí. Volume excessivo a gente sabe que quebra. Então se a dose não é exponencial, que resolução de problema é essa? Bate no teto e fica. Eu não vou ficar quatro horas na academia. Eu posso até ficar, mas é contraproducente, né, meu irmão? Curva de fadiga para o cara que estuda o mínimo, sabe? A partir do momento da sua sessão de treino, a tendência é down. Então, assim, o interessante é o cara ter um tempo de vida útil dentro de um espectro de força. Os treinos que eu faço com o Jonathan, eu chego na metade do treino, rapaz. Em Curitiba, Nova Eral, quando eu treinei dorsal com ele, ele tinha mais três exercícios para frente e eu já estava arregado. Você chegou na metade, tá bom. Eu já me considero intermediário, no nível intermediário. Então, assim, essa é a parada. Quer dizer, o volume não é a saída para todos os problemas. Ele é uma excelente estratégia e pode ser trabalhada de diferentes maneiras. Que é, inclusive, falando da ciência, a ciência tem dito muito que precisa periodizar. Não tem nenhum ensaio ainda, mas ele deve ser organizado, esse volume. Crescente, decrescente, ele precisa. Com certeza, eu acredito muito, não está no papel, mas que os resultados vão ser demais, cara. Perfeito, perfeito. Show de bola. Vamos fazer uma virada na carruagem para a gente pensar em assuntos diversos. Show de bola. Tiago, se eu chegasse na academia com você e falasse assim, professor, tem um agachamento ali no rack ou um agachamento na barra livre e tem aquela máquina de agachamento que ela faz um ângulo, ela é angular. Como que eu poderia explicar para um leigo, não para um profissional da área, de que aquela máquina de agachamento angular, ela traria um trabalho ligeiramente diferente dos outros dois agachamentos? Como que você explicaria de forma simples para uma pessoa isso? Maravilha. Você pedir simplicidade da minha parte é um desafio possível, mas vamos imaginar que nós estamos diante de três instrumentos que nos permitem executar o movimento combinado de extensão de joelho e quadril. Então, em tese, a busca pelo exercício, pela prescrição daquele exercício, seria estimular quadríceps, ou seja, iríamos apontar ali para a região anterior da coxa, glúteo, região interna, o plexo adotou. Mas, o primeiro ponto que nós deveríamos observar nessa comparação seria a estabilidade, ou seja, o argumento de que naquele hack angular eu poderia obter maior estabilidade, menor contribuição, aspas, ou barra, interferência de músculos outros alheios àqueles que quero estimular, prioritariamente. Então, esse é o primeiro ponto. No entanto, se eu estou falando, se eu estou vislumbrando o desfecho, adaptação morfológica, hipertrofia muscular, esse argumento me permite abrir mão da instabilidade para buscar aquele estímulo, aspas, mais direcionado ao músculo alvo. E aí vem a crescente das máquinas que vão se adaptando às demandas. E me assusta bastante o fato de profissionais do movimento virarmos as costas para esse processo de desenvolvimento, ou seja, uma abdutora no ângulo X, outra no ângulo Y, outra que varia o encosto. Nós precisamos aceitar isso de forma mais natural, porque quando falamos sobre hipertrofia muscular, e aqui nós temos que partir do desfecho para dar resposta a esse aluno, quando falamos sobre hipertrofia muscular, eis que as possibilidades de variação, de impor tensão ao músculo em circunstâncias diversas, de comprimento, em circunstâncias diversas de ângulo de tração, se tornam válidas, estratégicas. Então, na comparação entre o agachamento livre e este raque de água, eu ponderaria, primeiro, estabilidade, segundo, a possibilidade de direcionar melhor o estímulo para o músculo que é de interesse, principalmente quando desfecho aqui discutido a hipertrofia muscular. Terceiro, eu advertiria da necessidade, ou seja, utilidade, de em algum momento usar aquele outro estímulo livre, nem que seja como uma série preparatória. É, Tiagão. Veja que não é só o bodybuilder, parece ser humano, você falou, por que é tão difícil? Porque mudar é difícil, não é mudar a arquitetura muscular, só que é difícil, mudar os conceitos, né? É, e o que vocês acham, pode fazer uma rodada de todos aí, quando a gente pega hoje o rack angular, ele vai ter um torque num momento um pouco diferente, né? Porque você sente muito quadríceps mesmo no final da extensão devido ao ao construto da máquina, né? Que é um pouco diferente do braço de força que você tem em relação aos agachamentos tradicionais, concordam comigo? Sim. Beleza. E tem mais um adicional, não sei se já pararam pra perceber ou já observaram, o Mura fez um vídeo bem legal sobre isso, falando da plataforma que você coloca os pés, que ela tem uma inclinação, né? Exato. Porque tendíamos a dizer, dependendo do que você acredita, né? que o exercício vai dominar quadril. Mas é complicado falar isso, por causa do estilo da plataforma. Se você for pensar como é a plataforma, você acaba obrigando também a dominar joelho. Tanto é que o Mura termina o vídeo falando isso. E aí? Dominância do quê? E aí, Thiago? Lá ele utiliza uma plataforma diferente do que nós encontramos no rack angular. Mas como, e de fato, há uma alteração na cinemática. e, consequentemente, demandas musculares diferentes. Mas, quando você se apoia em um rack em posição convencional, aspas, ou seja, de costas para esse apoio, há uma tendência à maior excursão de flexo-extensão de quadril em relação ao joelho. Inevitavelmente. obviamente que se você recua a base... Esse era o argumento. Se você recua a base... Há uma tendência. Cinematicamente falando, vai haver. Se você recua a base, você aumenta esse ângulo de flexo-extensão de joelho. Mas, a máquina oferece, primeiro, um torque crescente, angular, perdão, decrescente, crescente à medida que você executa a fase ascendente, e desloca o quadril do praticante à retaguarda. E, uma vez deslocando a retaguarda, inevitavelmente, você vai obter uma ampla excursão de flexo-extensão do quadril, pelo menos, quando comparado com um agachamento computado em barra livre. Certamente. O posicionamento dos pés vai alterar a relação de excursão de flexo-extensão de joelho em relação ao quadril. Mas, naquele posto de Murilo, e muito pertinente, ele adota uma plataforma que foge do convencional. Mas é essa que eu estou falando, essa inclinada. Nessa inclinada, inevitavelmente, você vai ter uma tendência a maior flexo-extensão ou excursão de flexo-extensão de joelho. É isso? Essa é a discussão. Porque agora, se vocês forem começar a observar de fato, a maior parte desses hacks angulares está vindo com essa inclinação. Inclusive, se você for ver lá, depois dá uma olhada naquela, no da Ultra que nós treinamos hoje, ele tem também a plataforma inclinada. Se você for ver, é muito inteligente da parte do fabricante, provavelmente, essa ideia, deve ter tido ali alguém da biomecânica para trazer os pitacos, porque ninguém disse que queria que o aparelho fosse só para dominância de quadril, né? Perfeito. E eu falo por mim, eu falo por mim, assim, quando eu faço na prática aquele hack, cara, o quadríceps eu sinto explodir, assim, é impressionante. Eu tenho uma séria, eu tenho um sério problema em dizer que aquele exercício ele tem dominância de quadril, sabe? Por causa disso. Mas é uma discussão muito interessante, inclusive, eu não me lembro, não sei se vocês sabem de algum estudo com ultrassom ou hipertrofia daquele hack. Eu arriscaria dizer que não existe. Tá aí. Há um detalhe a ser considerado. Quem assiste o podcast vai ter uma hipótese para mestrado, colocar uma pimenta na discussão. uma pimenta na discussão. Há um trabalho do Vygotsky de 2016, primeiro autor. E é bem interessante a discussão, durante o agachamento ele faz uma análise intermuscular, complexo adutor do quadril, maior ênfase em adutor magno, evidentemente, e esquilçurais, quadríceps, glúteos, glúteos máximo. E aí eles avaliam duas curvas de contribuição, análise cinética e cinemática. Há 50% de uma repetição máxima e há 90% de uma repetição máxima. Olha que discussão interessante. Primeiro ponto que eles trazem. O glúteo máximo é um péssimo extensor de quadril durante o agachamento ou para contribuir com o agachamento. Isso nós sabemos. Não só pelo seu comprimento longo, mas o braço de momento para estender quadril, para produzir aquele movimento é desfavorável quando comparado com os demais extensores. Aí alguém argumenta, mas os excursurais estão prejudicados. No entanto, a máquina é tão inteligente que ela, além do adutor magno, inverte ações de outros adutores de quadril para contribuírem com a extensão. Não por acaso você vê um agachamento favorecendo a hipertrofia complexa do todo quadril e lá não avaliado só o magno em relação à elevação de pélvica. Por outro lado, agachamento profundo favorecendo maximização da hipertrofia de complexa do todo quadril em relação ao paralelo. Beleza, voltando à discussão. O que o Vygotsky e coautores argumentam? Quando você aplica, sai de 50% para 90%, interessante porque eu vi um posto de Ítalo falando do agachamento frontal. Quando você sai de 50% para 90%, a contribuição de complexo adotor ou de adotor magno naquele trabalho especificamente não muda, segundo eu. A contribuição de glúteo máximo continua ruim. Mas, quando você aumenta a carga, há uma maior contribuição de isquios surais para a tentativa de produzir a extensão de quadril. Olha o raciocínio dos caras. Essa maior contribuição de isquios surais para estender quadril vai demandar mais de quadríceps. Aí os caras trazem uma análise de aumento de envolvimento de quadríceps a 90%. Ou seja, para o glúteo, o aumento da intensidade não fez diferença. Para o complexo do adotor, não fez diferença. A diferença existe. Lousiski e os surais que não são extensores eficientes de quadril, mas, por quanto apresentam um braço de momento favorável para estender quadril ao final do agachamento, ampliam a sua demanda e também, por consequência, obviamente, resgatam ainda mais a ação por parte de quadríceps. Onde eu quero chegar? Muitas vezes, o agachamento e as variações, aquela angular, por exemplo, essa pergunta surge de forma recorrente. Nós podemos dar alguns passos atrás e replicar. O que você busca com o exercício? Que estímulo você busca? porque se você for agachar e aqui se discute agachamento é paraglúteo, não é paraglúteo, ah, elevação de pélvica, enfim, eu posso tornar um agachamento ruim enquanto estímulo para aquele grupo muscular prioritário. E o aumento, o desfecho da discussão, o aumento indiscriminado da intensidade não significará maior demanda para o seu músculo-alvo. É isso que os autores pautam. Isso já é um problema mesmo, é isso aí. Porque eu vejo a molecada buscando sempre acrescentar mais uma anilha, mais uma anilha, mais uma anilha. Cara, você pode estar perdendo na verdade a eficiência do estímulo e a otimização de demanda para o músculo de interesse. Por quê? Ora, alguém vai ter que auxiliar e por isso que a discussão trazida pelo Bigótico nesse trabalho e colaboradores é muito pertinente. Alguém vai auxiliar ou ter que auxiliar. Então eu costumo dizer, o indivíduo realmente treinado, o indivíduo experiente em treinamento de força na musculação, ele saberá o ponto exato a partir do qual o aumento da intensidade torna-se a contraproducente. É, e tem uma coisa interessante sobre isso é, você vê que tem alguns bodybuilders na prática que são conhecidos por treinar com muita carga, muita carga e nem por isso tem físicos completos. Tem vários desses bodybuilders que só trabalham principalmente em membros inferiores. Exato. A solução é agachamento dos carros. Ah, ele bateu o PR dele na peak week. Grande exposta. A perna está do mesmo jeito. É. Não vejo. É mais um fator neural e ego do que produto final. Perfeito. Perfeito, perfeito. E acho que se a gente for considerar ainda mais a biomecânica o braço de força e resistência dos exercícios exercícios que não foram feitos para se colocar muita carga. Exato. E é engraçado que quando a gente fala isso as pessoas só pensam que essa diferença é verdadeira para monoarticular e multiarticular mas não é. Por exemplo, você pegar uma rosca direta o braço de força e resistência é longo então é difícil colocar peso, né? Colocou peso e começa a oscilar. É igual o Tiago falou. Você vai começar a acionar outros músculos e não o bíceps. Mas e na flexão plantar que é um exercício monoarticular e você consegue colocar 250 quilos. Quer dizer, por quê? Porque o braço de força é curto. E aí você tem habilidade para colocar muita carga sem tirar do motor primário. Uma alavanca diferente. Então é, uma alavanca diferente. Então acho que eu acredito que um treinador inteligente se ele dominar esses conceitos seja no cross training na musculação no fisiculturismo no atendimento numa academia ele consegue trazer um treino mais completo. Por mais que as pessoas que estão de fora não consigam enxergar isso para quem é tecnicamente da nossa área é importante que a gente consiga enxergar isso. se não é só mais um cara gritando no meio da academia e enfiando o peso nas pessoas e fazendo você gemer na hora de treinar. E treinamento não é só isso. Treinamento tem que respeitar esses princípios essas coordenadas digamos assim senão o mapa da mina não será achado. O princípio da conscientização né? Conscientizar o cara. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui para você. volume horizontalizado ele pode ser uma estratégia para praticantes avançados? Pode. Pode. Inclusive é a pauta do momento foi a discussão inclusive que eu trouxe na aula do treinamento avançado em função de várias questões. A primeira que a gente falou do volume se o volume é rei ou não. Então é uma excelente estratégia mas não dá para dizer que é o rei de todos. Mas como uma excelente estratégia tão promissora trabalhar ele de forma diferente. Então você deixar horizontalizado você consegue aumentar esse volume ou com pequenas doses otimizar o volume que você já trabalha. Esse estudo aí que fala sobre volume horizontalizado ele veio depois. Eu conheci um cara numa palestra que era um treinador de time de basquete gringo. E ele veio lá na minha cidade no Atlético Paranense dar um curso. E eu fui convidado para assistir. E qual que era a premissa dele? Ele falou caro meus atletas eles jogam basquete ou tem choque na quadra empurra cotovelo tem deslocamento direção mas eles precisam ter massa muscular e força também. Mas eu não queria que eles fizessem sessões de treinamento na musculação longas que eles não tivessem mais exposição que eles já tem a um perigo. Mesmo que a musculação não seja mas ele estava com medo de estafar. ele apelidou de microdose e o cara não pesquisou nada irmão. Ele simplesmente tinha planilhas de quantificação e falou vou fazer essa loucura aqui vou ofertar microdose de treino e no final vou ver se aumentou a força ou não. se não aumentou eu troco a estratégia mas se aumentou e ele viu que os caras produziram mais força saltavam mais alto então eles iam para a academia fazia lá 3, 7 e 10 e embora para o músculo alvo que eles queriam e eles tinham mais tempo na quadra menos estafa do sistema nervoso central porque isso contabiliza também num todo. A galera não leva em consideração mas vai treinar o dia inteiro. Então depois disso o que o cara mostrou para mim na planilha dele eu fiquei com essa ideia na cabeça logo em seguida alguém soltou o paper o Charles soltou que é o da onde até o pessoal falando do full body mas na realidade é uma frequência onde ele dilui o volume o professor Charles fala muito disso e eu tenho certeza que daqui para frente já até conversei com o professor ondular esse volume então 3 séries num dia 2 no outro 4 ofertar microdose dentro da microdose ofertar um pouquinho mais um tequinho a mais para ver qual seria a resposta com isso você consegue aumentar muito seu desempenho massa muscular e sem estafar o cara então eu acho uma excelente estratégia não é um full body é uma diluição de volume essa microdose poderia ser considerada um delude? cara eu não diria como um delude eu diria como um estímulo a mais no seu treino você está dando microdoses ali para o cara estimulando manter a curva anabólica alta o delude seria realmente a redução de tudo é que no artigo como ele queria ver o comportamento de cada músculo ele encaixou o corpo inteiro mas inclusive o jornal trabalha bastante com essa estratégia eu usei comigo usei com a minha atleta que foi campeã agora é essa pegar um músculo que é deficitário e colocar mais estímulos na semana para ele entendeu? expor essas microdosagens parece que para a hipertrofia excelentes resultados Agamis tratando de um full body ou de exercícios mais completos digamos assim quais seriam os dois exercícios principais para cada grupo muscular que você indicaria para um indivíduo altamente treinado com o objetivo de hipertrofia? isso é difícil porque cai na palestra para o professor Thiago ali hipertrofia heterogênea né cara a gente vai quando fala de um cara treinado vai partir muito do focal o que ele quer ah eu quero a porção clavicular então daí seria o tipo sim o miolo o famoso miolo do peito a meiuca daí é outro então não teria como dizer assim um é a chave do sim tesouro mas creio nesse ponto vou deixar então a bola que cai as amplitudes de movimento as amplitudes seriam dentro dessa questão se tem uma amplitude melhor ou não isso encaixaria de acordo com o exercício que você está treinando o produto final é ter mais rendimento a gente pode pegar um exemplo que a gente fez hoje no treino lá quando a gente estava naquele articulado que permite um trabalho excelente em estiramento a gente trabalhou várias séries ali fazendo pausas estiradas segurando mais recêntrica quando a gente foi no pecdec que você pode fazer o encurtamento máximo do peitoral sem perder eficiência que é diferente do que vai acontecer no peso livre ou na barra então eu acho que conceitualmente de novo a gente vai se apegar ao que cada exercício pode te oferecer de melhor e ao seu ponto fraco e aí provavelmente você consegue esconder pelo menos dois mas por exemplo se você fosse pensar assim quadríceps eu não eu não colocaria dois exercícios multiarticulares como os principais eu não conseguiria colocar mas eu conseguiria colocar por exemplo um afundo e a extensora que são os meus dois maiores na minha humilde opinião os dois maiores construtores de quadríceps o afundo e a extensora porque essa parte ela é ela é onívoca não tem como você mudar isso você não vai mudar isso daí não vale a pena você eleger dois multi como os melhores porque vai faltar o reto femoral neles vai faltar o distal neles então dá algumas coisas ele poderia pincelar uma coisa ou outra o que você acha Tiago é uma pergunta para como não existe uma resposta eu queria muito essa resposta não existe uma resposta porque cada vez que investigamos mais detalhes ou seja mais áreas do músculo esquelético e o que nos permite isso ultrassonografia em diversas poções do mesmo músculo ressonância magnética se nós fizermos um apanhado dos trabalhos publicados que versam sobre hipertrofia muscular eles vão datar via de regra da última década ou seja nos 10 últimos anos começou-se a utilizar imagens para dizer opa houve um crescimento deste músculo não só isso houve um crescimento da área de secção transversal deste músculo em uma região mais proximal pegando aqui o vaso lateral como exemplo em uma região mais distal e quando comparou a proporção de crescimento da região proximal em relação a distal perceberam que também houve diferença ou seja a distal cresceu mais em relação a proximal ou vice-versa a partir daí começa-se a discutir a hipertrofia muscular regional não só isso os 4 músculos que compõem o quadríceps são extensores de joelho os 4 se inserem no tendão do quadríceps na base da patela e via ligamento patelar na tuberosidade da tíbia os 4 recebem a mesma inervação da índole femoral porém embora extensores de joelho embora recebam a mesma inervação embora apresentem inserção distal comum não hipertrofiam na mesma proporção como bem pontuou o professor Jonato em um agachamento não tem uma demanda relevante pensando aqui hipertrofia para um músculo reto femoral mas corresponde a 15% da área de secção transversal do quadríceps sim mas pode ser exatamente a área ou a região que busca o treinador para um atleta sim ou não então essa análise regional da hipertrofia nos permitiu ampliar a discussão inclusive para a seleção de exercícios e variações e nesse sentido nós estamos cada vez mais distantes da intervenção minimalista quando falamos sobre hipertrofia muscular em aspectos regionais ou buscando detalhes para regiões específicas de um mesmo músculo só para não deixar de mencionar como eu fiz agora na palestra o que supriu essa carência antes do advento dos estudos que utilizaram a imagem para discutir hipertrofia a eletromiografia de superfície nós percorremos um caminho que nos levou a uma sucessão de erros ao concluirmos de forma honesta que houve maior demanda do músculo X em resposta a determinada variação de exercício opa se houve maior demanda ouça-se a ativação muscular aquele exercício é mais adequado para priorizar este grupo muscular algo que com o advento dos estudos que utilizaram imagens para discutir hipertrofia você lê nas discussões uma série de explicações por parte dos autores olha não coincidiu muito com a eletromiografia de superfície portanto eu aproveito o podcast que tem uma audiência bem ampla estudantes profissionais na ausência de evidências na ausência de dados obtidos com a simulimagem eu evito discutir hipertrofia a partir de um aspas ativação porque a literatura vem nos mostrando nem tudo que ativa mais hipertrofia mais nem tudo que hipertrofia mais nem seja maior ativação nem tudo que reluz é ouro nesse sentido para não incorrermos e novos erros é melhor colocar os dados obtidos com o auxílio da eletromiografia aqui do lado e esperar um pouco mais para ver por exemplo um músculo latístico doce um músculo deltoide para ver o que vai acontecer com as variações de exercícios entendo por que que a resposta dessa pergunta é algo difícil é um desafio possível e mas algumas hipóteses foram levantadas não sei se vocês viram aquele trabalho dos autores atribuindo esse estímulo em comprimento mais longo e argumentando opa funciona para alguns músculos caiu por terra para tríceps caiu por terra para gastrocneme está caindo para todos então me parece que não depende daquele argumento ah alguns músculos atuam na fase ascendente da curva comprimento de tensão enquanto outros atuam na fase descendente da curva comprimento de tensão não é bem por aí percebe o quanto é complexo falar de adaptação morfológica do músculo esquelético e ser minimalista nas intervenções é por isso que eu me referi àquela nossa condição de entender as variações biomecânicas olha o exemplo que o professor Jonato levantou de um hack angular e perceba o quanto nós discutimos aqui em torno da o exercício em si então nós podemos nos deparar com novidades e vão surgir que o mercado está em alta nós precisamos entender o exercício e nós precisamos buscar utilidade necessidade ou dispensá-lo para o que queremos exemplo só para fechar ah professor por que eu vou abduzir quadril a 45 mural de fladição uma discussão que quando é levada para as redes sociais foge da técnica principalmente quando se utiliza termos pejorativos principalmente quando se utiliza uma digamos que uma discussão que rebaixa quem coloca em prática a ferramenta calma nós estamos falando de uma variação de exercícios que é buscada para melhor direcionar uma ação e um músculo abdutor de quadril e para obter essa resposta eu preciso partir primeiro da anatomia e da sinesiologia eu tenho abdutores de quadril sartório tensão da facelata glúteo mínimo glúteo médio glúteo máximo para não deixar de mencionar piriforme obturador interno quadrado femoral registrado pelo capante beleza vamos tirar esses pequenos e vamos ficar com esses maiores também retirando sartório tensão da facelata glúteo mínimo glúteo médio glúteo máximo divisos que passaram por cirurgias por exemplo sob tendão de glúteo mínimo e ou médio apresentam maior exceção transversal que sartório ou do tensão da facelata e uma tendência à demanda aumentada deste músculo então eu vou buscar uma variação que me permita não demandar muito tensão da facelata e não perder tanta eficiência do abdutor que quero priorizar aqui me refiro a mínimo e médio glúteo mínimo e médio eu busco uma flexão de quadril como faço no ostra como faço na passada lateral para abduzir quadril ah professor para trabalhar glúteo médio eu preciso adotar essa variação não porém se eu abduzo com quadril estendido ou neutro eu aumento a possibilidade de contribuição do tensão da facelata e se eu flexiono o quadril a 90 graus glúteo médio perde eficiência para abduzir perde eficiência registre-se perde eficiência para abduzir mas não deixa de contribuir perde eficiência ok percebe que eu busquei um meio termo para uma abdução de quadril que poderia ser realizada de pé no cabo e poderia ser realizada numa cadeira de forma convencional eu busquei o meio termo uma variação por que eu busquei a variação sob essa justificativa eu não tenho diferença para o acionamento de glúteo médio em nenhuma das variações não espero ou seja espero uma contribuição relevante desse músculo mas se for para um quadril estendido opa pode haver maior envolvimento de tensão da facelata o qual poderia se encontrar dominante se eu for para o quadril flexionado eu perco eficiência para o componente abdutor atribuível ao glúteo mínimo e médio mínimo inclusive inverte faça de abdutor para adutor então eu trouxe esse exemplo essa discussão discussão típica de redes sociais e aqui cabe um detalhe típica não porque nessa terminologia que você está usando passou longe há um detalhe há um detalhe quem utiliza expressões como modinha invencionismo não entende de biomecânica quem entende de biomecânica traz a análise técnica técnica está falando de inversão de ação o pessoal já flutuou faz horas sem emitir juízo de valor entende isso então perceba inversões de ações quando falamos em sala de aula é algo que o sujeito olha demais como assim esse adutor era flexor do quadril e depois passou assistente em que momento isso aconteceu que eu não vi que disjuntor é esse onde ele está entende percebeu professor o quanto é difícil responder aliás a pergunta mais difícil desse podcast os dois principais exercícios para grupo muscular qualquer que seja existem as estratégias o que o Hagami mencionou variação de comprimento muscular para o torque externo variação de ângulos de tração se tratando do peitoral maior se nós tivermos esse norte ou seja resumindo trabalha o músculo em diversos comprimentos observado o torque externo trabalha o músculo que apresenta ações relevantes em diversos planos em vários planos que o povo tem alguém quer falar sobre flexão nórdica? na verdade na verdade pensando aqui no horário do do professor Hagami nós vamos ter que fazer uma uma jogada rápida aqui eu estou só namorando o relógio aqui às 8h55 ele levanta é aquele momento do podcast do constrangimento 5 minutos de dureza é o Everton que vai mostrar a habilidade de piloto não acredito que o piloto decole você não sofre viu agora senhores vocês podem não estar muito acostumados isso nos podcasts que os senhores já frequentaram anteriormente porém aqui temos uma situação de 5 minutos de dureza que sou eu fazendo perguntas mais pessoais e diretas que os senhores são obrigados no caso eu vou ceder meu tempo para a Hagami responder vamos lá vamos lá então vai ser calça curta e não tem quer dizer eu ia falar que não tem chororô na verdade pode ter chororô pode ter não tem problema pode ter chorando é por aí por aí na verdade vamos lá o Hagami eu queria que você vou usar um termo parecido com o Thiago elucubras ó é é nesse esse pequeno tempo quais quais foram as duas coisas que você teve que fazer para terminar o seu doutorado que mais te magoaram pô legal na minha opinião nem é constrangedor isso realmente não é elucubrar é elucidar aos aspirantes que estão assistindo para entender um pouquinho dessa jornada porque quando o cara olha seis folhas de um paper ele não compreende quantos anos você suou sangue para produzir aquilo o cara lê em cinco minutos que você levou uma vida mas quais quais foram as duas coisas que mais me machucou pô a primeira delas durante o processo foi passar seis meses da minha vida sem estudar treinamento de força que eu cheguei com essa ideia fixa meu orientador que também é da mídia né o meu antigo doutor Sérgio Gregório falou assim não você tem que aprender sobre cardio e o cara que chega comendo batata com frango bolado fala como assim cardio não sabia nem por onde começar então foi um depois foi bom mas no momento eu ia dizer isso foi ótimo o concurso inclusive que eu passei na universidade para dar aula o tema que caiu foi aeróbico eu só tirei ideias naquela por causa dele fui agradecer que eu não entendi na época mas foi um sabor desgraçado para mim porque eu era pitolado em treinamento de força e eu tinha que ler cardio componente lento da cinética do VO2 que porra é essa não sabia nem que existia isso muito legal então essa foi a primeira né o segundo de sabor foi a falta de auxílio para a galera que não sabe aí o fomento existe mas não é para todo mundo e isso me custou uns bons mil alguns mil reais na conta para conduzir o estudo e eu vou dar um terceiro de sabor que você não perguntou mas eu vou dar que faz parte que para eu poder concluir a minha intervenção esse concurso que eu passei eu tive que pedir demissão após um ano que eu ou eu trabalhava ou eu terminava e como era concurso eu saí num dia uma semana depois eu vi minhas matérias oferecidas para um próximo tentar o concurso e eu fiquei desempregado então foi um de sabor do caralho porque eu tinha ou que trabalhar ou cumprir a minha missão como orientador e eu sou um cara não tenho nada mas a palavra então eu resolvi cumprir com a minha palavra e cara eu vou terminar o trabalho que eu prometi para você e pedir as contas porque não houve flexibilização nenhuma da faculdade para mim não teve acerto ou fica foi um de sabor miserável mas estamos aí estamos aqui no podcast foram três motivos para bem mais de cinco minutos de dureza verdade pois é seu Thiago e no seu caso o que você acha que mais atrapalha na sua vida pessoal em relação a sua conduta profissional eu diria que atrapalha 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 pode fugir do assunto são cinco minutos de dureza mas sem dúvida são os momentos em que eu preciso despedir da minha família para viajar ministrar os cursos aulas você sabe muito bem que no período do doutorado minha filha já estava adolescente eu já era uma adolescente mas reitor era criança uma criança e clamava muito pela minha presença enfim esses momentos de despedida dizer olha vou lá mas volto que cursei o doutorado aqui em Brasília e vinha de Natal a Brasília especificamente para ser orientado pelo professor Jonato então como o professor Raigami coloca os investimentos são altos imagina cada viagem deslocamento aquisição de ultrassom pessoal não vê essas pedras no caminho aquisição de ultrassom porque a universidade não tinha lá nossa federal adquiriu depois sob influência também nossa mas a própria dedicação a produção dos trabalhos por exemplo eu lembro dessa revisão essa revisão que diga-se passagem foi capa da revista Esporte foi a revisão a qual o professor Jonato se referiu eu me lembro que a minha esposa dizia mas com quem você está conversando mesmo eu falei com o Ragami sobre o que não sobre o artigo uma ou duas horas da manhã e eram conversas de horas para definir a melhor figura o melhor argumento então os bastidores desse processo de formação são desconhecidos e muitas vezes o colega enxerga estamos lá sustentando uma hipótese ou emitindo uma opinião sobre o determinado parecer técnico enfim uma opinião e as vezes o colega enxerga aquilo ali ah mas não concordo com você tranquilo tudo bem discordar é uma opção perceba para nós chegarmos àquela proposição nos tornamos ainda mais digamos que cautelosos então se eu tivesse que listar uma dificuldade seria afastamento da família e sem dúvida como o Ragami mencionou a falta de apoio ou seja você não tem universidade que diga assim ó vou parar minha ressonância magnética para você investigar crescimento muscular fique à vontade não existe e nós tentamos ou seja valorize um trabalho que foi conduzido um estudo crônico trabalho que utilizou ressonância magnética e os brasileiros registre-se são destaque no mundo são destaque no mundo nós temos grandes pesquisadores aqui no Brasil e outra o nível de discussão sobre treinamento de força compartilhado pelos nossos brasileiros ou seja pelos nossos colegas que estão aqui que se formaram aqui que produzem aqui é dos mais altos quando nós levamos para as comparações em torno do público é como eu vejo a galera falando os caras nunca publicaram o artigo na vida não sabem nada mas para meter o pau está fácil lembra quando eu falei para você o cara para falar do outro que está no palco tem que ter subido para saber como é que é fazer um registro esse cara ele é parte da história da educação física é um treinamento de força é um pilar quando você conhece quem é Jonato Prestes a grande questão é que ele está aqui ele conversa comigo conversa com você conversa com os alunos em pé de igualdade mas se nós soubermos o que existe por trás desse professor assim como o Thiago fez questão o jeito que eu dei de conhecer ele foi diferente porque eu ainda não estava no know-how e não tinha poder aquisitivo para me deslocar mas um dia chegou um professor lá e falou assim cara vou montar uma pós entendeu eu vou deixar no teu encargo você escolhe os professores isso aí eu sou quase amigo de todo mundo eu imediatamente falei assim você conhece aquele professor Jonato Prestes conheço como não então esse é o 0-1 da lista foi assim que eu consegui conhecer ele não tinha outro jeito mas por que está lá livro do Kramer as referências eu li os artigos dele eu queria ter o prazer de conhecer pessoalmente e foi o jeito que eu dei então realmente é um sustentáculo da literatura dentro do treinamento de força e temos uma honra de tê-lo aqui com a gente com certeza absoluta esses caras estão exagerando pra caralho então não eu sou prova viva disso aí também 3 contra 1 olha meus amigos devido ao tempo a viagem a mãe já ligou aqui vamos lá vamos liberar esses caras obrigado obrigado pelas palavras de vocês em relação a nossa história eu não acho que seja tudo isso no meu caso mas estou à disposição sempre se esse foi assim imagine os outros muito obrigado obrigado a ONU Iguaçu mais uma vez obrigado pela disponibilidade de vocês e por estarem aqui com esse sorriso de braços abertos aí também beleza a gente que agradece a oportunidade obrigado valeu pessoal olha só compartilha esse conteúdo aí pra aquele seu amigo que precisa aprender sobre treinamento desenvolvimento de força hipertrofia e sobre a vida beleza então tamo junto dá o seu like aí se inscreva no canal forte abraço até a próxima